E os erros de 2020, 2019 e 2021 seguem batendo na porta do Corinthians. Por isso que um time que arrecada quase um bilhão ainda tá devendo bastante. O Corinthians dispensou o Ralf em 2020, dispensou também o Jadson. Lembra aquela reformulação do Thiago Nunes? Então, aquela reformulação, o Corinthians, ele dispensou jogadores e não honrou com os compromissos. Pra você ter uma ideia, o Corinthians parcelou um ano de vínculo do Ralf, não pagou. Fez um novo acordo, não pagou de novo e agora fez um terceiro acordo. E sabe quanto vai custar toda essa belezinha pra dispensar um jogador veterano? 8 milhões e meio. Isso que dá você fazer uma administração falha, você não se preocupar com gastos, você contratar de maneira aleatória, você não ter método, você não ter convicção do que você quer pro futebol. Ah, colocaram o Thiago Nunes, queremos que o time proponha jogo. Como é que você vai fazer isso se você não tem dinheiro, criatividade, se você não monta um departamento pra isso? Então, realmente, o Corinthians tá sofrendo por isso. Torcedor tem que entender que enquanto o Corinthians tiver com os problemas de 2020, 2021, batendo na porta, como que você vai pensar em 2024 ou em 2023? Eu acho que o Corinthians vai ter pelo menos mais um ano de muitos problemas pra depois conseguir colher frutos de alguma coisa. Então, eu acho que o Corinthians vai ter pelo menos um ano de muitos problemas. Então, eu acho que o Brasil vai ter pelo menos um ano de比較 expreso. E, então, eu acho que ele registra. Agora, eu acho que o Brasil vai ter fundo espaço nessa parte até mesmo mês. Obrigado.